VIVEM COMO FURACÕES PADOLÁNDIA Os lasers, aviões Tudo em dia Um bom mistério Ao fazer história PADOLÁNDIA Aventuras todo o dia PADOLÁNDIA Histórias giras arriscadas estão cá PADOLÁNDIA Perigo atrás de ti Estão estranho ao bem de ti O melhor é fugir e vem PADOLÁNDIA Aventuras todo o dia PADOLÁNDIA Histórias giras arriscadas Nem lobos, maus, nem carochinhas PADOLÁNDIA